Fala, Virgem! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao Final Médica do Apoio, meu nome é Amanda. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ative as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter nos signos de Virgem. Pegue aquilo que é ressoar. Se não ressoar nada, já sabe. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. É uma leitura para janeiro de 2022, certo? É uma leitura a temporal geral, apesar de ser uma leitura de previsão, mas não tem como atingir a todos da mesma forma, certo? Eu vou abrir a leitura de vocês, Virgem, com o baralho cigano, tá? Ih, gente, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver esteira. Com o baralho cigano, tchau, salve com santa sara. O cão. Gente, acabei de tirar essa gato para todo. Bizarro. Cavaleiro. Nossa, forte essa mensagem. Vamos lá, Brasil. Fundo de deck a gente tem... O jardim. A foice. Os ratos. Olha. Nossa, que energia, gente. Eu estou toda arrepiada aqui. Que louco. Vamos lá. Virgem, aqui... Eu não tenho nem como dizer isso, assim... De uma forma que não seja tão espiritual. Mas aqui a gente tem uma proteção muito forte de Exu. Ah, não vou ficar focando, assim... Ah, qual Exu? Tranca a rua, não sei quem. Não. Exu. Exu. Que traz abertura de caminhos. Que traz uma clareza sobre tudo. Que vai te trazer verdades. Que vai te... Te dar aquilo que você merece. E aqui me fala que você merece algo muito bom. Muito justo. Principalmente na área romântica. E vem te trazer isso também. E vem te trazer um contentamento emocional. E um equilíbrio emocional aqui. Muito grande. Mas que vai te exigir muita responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos, né? É como se, assim... Já logo em janeiro, você já vai sentir um desejo sendo realizado pra você, virgem. Um caminho se abrindo. Uma esperança aí de alguma situação. Pode ser romântica. Pode ser trabalho. Mas é algo que vai mexer muito com o teu emocional. E vai te fazer muito bem. Tem uma colheita aqui. Olha só. Você colhendo os frutos dessa espera aqui. Em janeiro, você vai receber isso. Virgem. Eu tô sentindo que a espera acabou. Tá? Por algum motivo, a espera acabou aqui. É o que eles estão falando. Eu sinto que agora a situação vai. Ou que você vai conseguir encontrar uma pessoa. Ou que você vai conseguir encontrar um caminho de mais equilíbrio emocional aqui. Só que a gente tem o número 10. Tá? Deixa eu só conferir uma coisa. A gente tem o número 10 aqui. Então, eu sinto que até mesmo essa coisa do... A ilusão sobre algo aqui. Peraí, gente. Deixa eu tirar. Ah, já tá. A ilusão sobre algo aqui. Sobre uma situação que te desgastava. Você tinha uma ideia de algo. De repente, aquilo foi quebrado. Você cortou essa situação. Ou você cortou a maneira de ver essa situação. É por isso que a coisa vai. Tá? Ou a situação ou um novo caminho. Tá? Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso aqui. Então, aqui a gente tem forte... Gente, eu falo dos orixás, dos guias e tal. Mas não se apegue a isso não, tá? Aqui a gente tem a energia de Xangô também. Não se apegue. Porque a energia que eu sinto aqui... Eu não tenho religião, mas eu já frequentei. E pra quem se identifica com o que eu digo, maravilha. Quem não se identifica, não precisa pegar isso pra vocês. Não precisa. Eu digo que só tem proteção espiritual, aberto dos caminhos. E aquilo vai te exigir responsabilidade. É algo que você cria muito. Até mesmo pra você se sentir responsável mais ainda pela tua trajetória. Você tava um pouco perdido. Tipo, meu, eu não tenho nada que eu possa me sentir bem. Me sentir responsável. Então, eu sinto que agora... Vai chegar algo muito legal pra você aqui. Pra você renovar as suas esperanças. Tá? Tramante pode ser uma relação. Ou vocês me botar alguém, ofertando alguma coisa. Ou me chamando até vocês. Ou pode ser uma pessoa nova. Não sei. Tem alguma coisa aqui. Eu sei que é algo que vocês estavam querendo há muito tempo. Ou pode ser um emprego. Pode ser... Não sei. Mas é algo que vai mexer muito com a sua parte de vocês. Vai ser muito bom aqui. Mas no sentido bom, tá, gente? Vamos ver com doutor. Para virgem. Para quem tem sol, lua, venus, ascendente. Eu não consigo de virgem. Fundo de deck. Cara, parece doideira. Olha aqui. A gente tem um nove de copas aqui. Nove de copas. Virgem. Preste atenção. O seu sonho. Rei de copas. Cavaleiro de espadas. A temperança. Algo que você estava esperando há muito tempo. Sete de espadas. Dois de espadas. Algo que você planejou. E não deu muito certo. Vai envolver muito o tom emocional. E para muitos, é uma situação que vocês realmente não esperam. E vai ser um sonho realizado. Um pedido. Um pedido não. Pode ser um pedido também. De namoro, de casamento. Não sei. É um sonho realizado. Ou vocês levam até alguém. Caraca. Estou chocada. E mais para virgem. Três de ouros. Então, a gente tem a ver com o financeiro. Necessariamente, gente. Quando a gente fala assim. É algo que você quis muito. Não é exatamente aquilo. Mas, por exemplo. Eu queria muito trabalhar no Netflix. Estou dando exemplo. Eu não. Estou dando exemplo. Mas não surgiu. Mas surgiu algo melhor. Ou surgiu algo legal também. Que vai me dar uma renda legal. Então, assim. Você queria, na real, uma estabilidade. Você não queria apenas. Você não queria um status. Você queria uma estabilidade. Então, eu sinto que é isso que vai chegar. É emocional. Até o momento financeiro. Cavaleiro de copas. Para muitos. Isso é uma oferta romântica. Outra energia de cavaleiro. Embaixo do cavaleiro. É uma oferta romântica aqui. Que vai te exigir. O virgem. Um trabalho em conjunto. Tá? Em janeiro. Ou vocês levando até alguém. A força. Nossa. Exatamente o que eu acabei de falar. Em janeiro de leão. Podem lidar com alguém de leão. Podem estar lidando com alguém de leão. Ou vocês tem lá no mapa. Mas aqui. Vocês vão. Vão. Como é que eu vou dizer isso? Lembra que eu falei do trabalho em conjunto aqui? Se for na área romântica. Na área profissional. Ou na área romântica. O trabalho. Para que essa situação se desenvolva. Vai ter que acontecer. Vai ter que deixar o ego de lado. Vai ter que quebrar tudo aí. Tá? Vai ter que se sentir. Assumir essa responsabilidade mesmo aqui. Virgem. Fundo de deck. A gente tem a sacerdotisa. A grande sacerdotisa. Rainha de espadas. A justiça. Rainha de espadas. O imperador. Seis de espadas. Olha. Saiu seis de espadas aqui. Saiu aqui também. Então. Para muitos. A gente pode estar falando de uma oportunidade de trabalho. Ou uma distância de alguém. Que de repente essa pessoa. Acorda para a vida. Vocês estão distantes de alguém. E essa pessoa. Ela entra em contato com vocês aqui. Pode ser alguém de Libra. Também. Mas obviamente. É uma pessoa. Uma situação muito intuitiva. Quando a gente está falando de romance. Então assim. Vamos ver. Mas. Eu já sinto. Que é algo muito bom para vocês. Independente se é romance. Se é trabalho. É algo muito bom. Virgem. É muito fluido aqui. Virgem. A força. A gente tem dois arquivos maiores. Virgem. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no fim de Virgem. Fundo de Deque. A Lua. O Diabo. Miseriqueima, véi. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Tem alguns virginianos aí. Que tem um medo, né? Tem um medo aqui de ingressar numa situação. De se jogar numa relação. Ou nesse caminho aqui emocional. Tem uma coisa de medo. De aprisionamento. De apego aqui. Tá? Energia de Capricórnio. Pode ser que vocês estejam apegados a alguém de Capricórnio. Eu não sei. Ou podem ter forte no mapa. Mas a vida não quer que vocês... Não sei. Sabe o que eu sei do que? Virgem. Vocês recebendo uma oferta. Para muitos de trabalho. Para muitos de romance. Que vai fazer vocês esquecerem uma situação. Não é tapar buraco. É porque vocês estavam dando importância para algo que não era tão importante. Então a vida vai falar assim. Ih, virgem tá... Espirituidade. Virgem tá tipo assim, focando no que não interessa. Então vamos levar essa novidadezinha aqui para ele. Para ver se ele acorda com a vida. Vamos lá. É isso. Três de ouro, por favor. Ah, virgem. Ui. Gente, nesse deck eu aceito invertido, tá? Mas como caiu de lado. Você tá... Não. Tem como. Ih, saíram três. O carro. Energia de câncer. A estrela. É o que vocês esperaram muito. Embaixo do cavaleiro de copas. Gente, tem um pedido de... Tem uma união aqui. Tem uma situação predestinada. Cara, tem um sonho realizado aqui. Um caminho que vocês escolhem, principalmente na área profissional, vai realizar todos os sonhos de vocês. Um caminho que vocês escolhem para a vida de vocês pessoal, deixar uma situação e seguir outro caminho, vai fazer com que vocês realizem os sonhos de vocês. Só que a gente tem um louco embaixo da força. Vai ter jeito, virgem. Você vai ter que se jogar nesse troço, cara. É um troço muito bom aqui. Vai te exigir coragem. Para enfrentar os seus medos. Ter responsabilidade. Mas vai te exigir. E olha a carta que ia sair no fundo do deck. Eu nem vi. Espera aí. Olha isso aqui. O mago. Energia de vocês. Uma energia de materialização. A gente tem um, dois, três... Quatro. Você está materializando aqui os seus sonhos. Só que você não está nem se dando conta. As de espadas. Cinco de paus. A justiça. Só que você fica se questionando se isso que você está vivendo é bom para você. Então, pelo amor de Deus Cristo, né? Bom para você? Isso aqui é sensacional. Eu não tenho o que falar. Virgem, se prepara. Mês de janeiro. Coisa surpreendente vai acontecer com você. Vão acontecer com você. Se prepare, tá? Vamos ver aqui com o... Surpreendente. Tem um sonho sendo realizado. Em todas as esferas. Ou pelo menos em um. Mas que teu emocional vai ficar assim. Caraca. Eu enfrento o mundo por essa situação. Eu não sei, Virgem. Eu não sei se são vocês que estão esperando o melhor momento para agir. Depois de uma decisão. Depois de uma resposta. Talvez vocês estejam esperando a resposta de algo. Para tomar uma outra atitude. Tá? Vamos ver aqui com o baralho das cartas ciganas. Vamos ver. A torre. É necessário refletir e fazer uma autoanálise. O medo causa sérios problemas na vida. Medo de crítica. De ser autêntico. De vencer desafios. E também de relacionar-se. Não se isole. Não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se. Permita-se a liberdade de voar. De ser feliz. A ação é somente sua. Virgem. Hora de sair. Da casquinha. Da caixinha. Você vai ser desafiado. Mas aqui esse desafio vai te trazer muita alegria. Não vai ser um desafio que. Ah, meu Deus. Eu vou passar por uma torre. Não sei o que. Que essa torre aqui. Do baralho das cartas. É diferente. O momento de você sair dessa situação. Tá? E você vai sair. Porque algo chega que você vai fazer assim. Meu. Eu vou ter que sair. Agora não. Agora eu vou pular de alegria. Eu vou fazer tudo na minha vida. Vai tirar um gás aqui. Tá? Fundo de deck. A gente tem. A âncora. É. A âncora. A segurança. Deixa eu ver aqui. Nove. Dez. É. Dez de espadas. Oito de espadas. Tá vendo? É um aprisionamento mental. Com essas duas energias aqui. Pela numerologia. É um aprisionamento mental. É algo mental. Não é algo físico. Não tem ninguém te prendendo. É o mental. A segurança. A estabilidade. A solidez. A conquista dos objetivos. Devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento. A tecnologia colhe assustadoramente. E todos que não quiserem parar no passado. Devem atualizar-se constantemente. Usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. Isso dá segurança. Eu não estou sentindo que é uma situação romântica. Eu acho que uma coisa vai levar a outra. Para muitos é uma situação mental. Um start. Uma iluminação que vocês têm. Que vai te trazer essa abertura aqui. De caminhos. Tá? Então assim. Muitos podem conhecer uma pessoa. Que vão se jogar no novo. Vão voltar a ter esperança no amor. Tá? Tem uma situação predestinada aqui. Muitos achavam que era algo. E não é esse algo. Vocês vão surpreender. Porque é uma outra situação. É isso. Nossa. Virgem. É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Beijo.